Você já não sabe mais o que fazer com o seu animal de estimação que rouba a comida do lugar que não pode, que pega a comida do lixo, faz bagunça pela casa pra comer alguma coisa que ele gosta e não quer mais isso acontecendo? Então assim é esse vídeo até o final. Fala família! Luiz do Cunária! E é isso mesmo, pessoal. Não adianta. Não adianta arrancar cabelo, não adianta ficar bravo, xingar, querer bater, nada disso. E existe a maneira correta, sim, de mostrar que eles não podem roubar comida, que eles não podem revinar o lixo e por aí vai. Você já tá cansado de chegar em casa e ter sempre que arrumar a bagunça? Então, põe essas dicas em prática. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que é assim, nossos pets vão sim saber o que é certo e vão sim saber o que é errado. Se nós mostrarmos pra ele que sim, isso tá certo e não, isso tá errado. Muitas das pessoas acreditam que o cachorro vai ter que entender por conta própria ou que eles não associam, seja cachorro, seja gato, seja papalheira, que eles não associam que eles fizeram alguma coisa de errado, se não tivesse sido corrigido no momento certo. E falando em correção, eu já fiz um vídeo falando aqui no canal sobre isso, muitas dicas e ideias sobre isso, vou deixar uns cardecinhos aqui em cima pra vocês poderem estudar, tá? Mas o ponto principal é, se você corrigir o seu animal da maneira correta, não é bater, não é suprimir, não é deixar eles desconfortáveis, nada disso. Se a gente mostrar que você não gostou, limpar a bagunça por ele te observando, ele vai sim perceber que você não quer que aquilo aconteça. E essa ação vai ser diminuída cada vez mais, certo? Se você corrigir a maneira correta. Muitas pessoas simplesmente veem uma bagunça e deixam aquilo de lado. Limpam, brigam com o cachorro à distância, né? Ah, coisa feia que você fez, faz videozinho pro Instagram, mostra pra todo mundo que o cachorro fez coisa de errado, menos pro próprio pet. Então é muito importante que quando você for limpar essa situação, quando você for consertar a bagunça que o seu pet fez de errado, ele esteja próximo de você, acompanhando tudo. Mas no ponto específico de hoje, a gente vai falar um pouco mais do quando o seu cachorro rouba comendo lixo, ou quando ele rouba a sua comidinha ali de algum lugar que você guarda a comida. E como que a gente deve fazer isso, tá? Primeiro ponto, chegamos em casa, a bagunça já tá armada, então alguma coisa você já errou, né? Você não mostrou que o seu cachorro não pode revirar o lixo, você não mostrou que ele não pode entrar na dispensa e comer tudo, que o ideal mesmo é desde o comecinho da vida dele na sua casa, que você mostre, leve ele pra esses lugares, mostre que tem a comida ali e que ele não pode comer de jeito nenhum. Ou seja, os limites básicos, né? Uma palavrinha não, limite de não poder passar pela determinada porta, de não poder mexer em determinado lixo e por aí vai, né? Então, se você já ensinou isso e ele continua fazendo, aí sim é hora da gente pensar um pouquinho mais nas correções. Como? O ideal é que sempre que o seu animal faça alguma coisa de errado, não só em relação à comida, tá? Não só em relação ao lixo, mas que você leve ele até o lugar que ele fez a coisa errada, seja um xixi, seja a destruição do seu rodapé, seja ter feito algum estrago no seu sofá, você leve ele até lá, conserte a situação com ele vendo. Pode ter certeza que ele vai assimilar isso e vai querer fazer cada vez menos. Lembrando sempre dos toquezinhos também, né? Você mostrar pra ele quando você faz um toque um pouco mais incisivo, um pouco mais sério, é porque a gente não gostou da situação. Se fosse um toque de carinho, seria uma coisa, mas é um toque de correção. Não é bater, não é machucar. E uma outra dica muito importante que funciona muito, vamos usar sempre a nossa tecnologia a favor da gente, né? Eu sempre gosto de fazer meio que um teatrinho. Eu planto uma isca, pro cachorro poder fazer a coisa de errado, né? E ali eu tô sempre de olho pra poder corrigir. Como? Você pode usar dois celulares, ou o celular e o notebook, que um consiga filmar, e o outro você consiga ver. Então você deixa um celular lá filmando a situação, e vai pra longe. Saia da sua casa, põe até pra outro lugar, né? E fica observando. Percebeu que ele entrou no lugar que ele não pode? Você vai lá rapidamente, corrige e tira ele do lugar. Começou a mexer no lixo? Mesma coisa. Abriu o saco de bolacha? Mesma coisa. E você pega ele no pulo do gato. Não vai ter erro. Isso é muito bacana, e facilita demais, pra que o seu cachorro entenda da maneira mais rápida possível, tá? Então, põe em prática essa dica. Tente usar a tecnologia ao seu favor, e outra coisa, ensine, eduque o seu pet a sempre fazer o certo. Esqueça de buscar as coisas erradas na sua casa, né? E entrar na lavanderia, desculpa, na lavanderia não, entrar na dispensa, subir na pia pra pegar comida, revirar o lixo, tudo isso aí tá errado. Vai ser muito mais fácil. Ponto importante. Repetição, paciência, atitude sempre, mas eduque antes, pra poder corrigir depois, se precisar. Certo? Pegue essas dicas, coloque em prática, e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Certo? Tchau, tchau, galera! Tchau, galera!